Vocês lembram que tem uma dengue que ela é mais perigosa? É a dengue borrada. Para estes pequenos, falar sobre dengue é fácil. Quando a professora pergunta algo, as respostas estão na ponta da língua. A conversa parece de gente grande. Se eu tenho água parada no pratinho, o que acontece no pratinho de flor? A dengue coloca o ovinho nessa água e aí? Aí entra o ovinho quebra, aí entra a larva, aí a larva se transforma no mosquito. Toda esta facilidade em falar sobre dengue vem do trabalho realizado em sala de aula. De acordo com a professora, assuntos como este deve ser trabalhado com as crianças para que elas possam virar agentes multiplicadoras. São apresentados vídeos, temos livros explicativos, gibis, tudo isso é passado para a criança. Existem rodas da conversa, debates, as crianças podem estar colocando aquilo que pensam, aquilo que acham, o que elas acham mais importante. E isso é feito de forma prazerosa. Então a criança assimila e ela leva para casa isso, para os familiares, para os parentes, para os vizinhos. É assim incrível a forma como isso está acontecendo. E foi pensando na quantidade de relatos dos alunos sobre experiências vividas em casa envolvendo a temática dengue, que surgiu a ideia de criar uma exposição. Além da reflexão dos alunos, a professora viu aí a oportunidade de envolver a família na lição de casa. O resultado desta parceria entre pais e alunos da E-mail Laranjinha, vinculada à Escola Prada e a creche São Vicente de Paulo, foi este. Cartazes, maquetes e até mosquitos da dengue com material reciclável. Esta maquete, por exemplo, trouxe o certo e o errado. De um lado a caixa d'água aberta, do outro fechada. Pneus jogados e pneus em locais cobertos. Era possível ver os próprios alunos admirando os trabalhos. Foi um projeto assim que começou dentro da sala de aula e foi ampliando. As crianças foram trazendo as suas experiências de casa, aquilo que conheciam. Foram levando para os pais e a partir daí a coisa foi crescendo, foi tomando uma proporção maior e nós acabamos envolvendo os pais através da exposição. Então foi assim uma parceria e uma forma de fechar esse assunto e conscientizá-los mesmo da importância de algumas pequenas atitudes para a prevenção da saúde. O que você fez no seu trabalho? Quem te ajudou? Como é que foi? O meu pai me ajudou, a minha avó, meu tio, meu avô e a minha tia. Minha família inteira ajudou. O que você aprendeu sobre a dengue aqui? Quando ele pica dentro, a gente pica zoente. Tem que prever em mim para não ter dengue. Eu aprendi que tem que deixar a garrafinha de cabeça para braço. Eu falei para minha mãe que não pode deixar a água aberta, senão nasce mosquito da dengue. E com quase 50 casos confirmados de dengue aqui no município, a prefeitura organiza um mutirão contra a doença neste sábado. E sobre isso eu converso agora com o secretário da saúde, Luiz Antônio da Silva, que traz mais informações. Secretário, quais os bairros escolhidos para esse mutirão e por quê? Olha, primeiro nós vamos começar pelo Belinho Ometo, pelo Geada 1, pelo Abílio Pedro. São três bairros que têm casos já confirmados de dengue, que tem também incidência de muitos reservatórios de dengue nesta região. Então vamos começar varrendo mesmo a cidade contra a dengue. Ou seja, o nosso objetivo é retirar aquelas plásticos, tampinhas de garrafa, tudo que tiver no quintal das pessoas ou nas áreas públicas que possa servir como reservatório para dengue. Então não é uma limpeza só de tirar tudo, é com foco. Ou seja, nós vamos tirar aquilo que reserva água. E nós estamos incluindo nesses mutirões todo o nosso pessoal. Nós temos 50 casos, é muito pouco diante dos que tem no entorno, mas é gravíssima a situação devido a nós estarmos cercados por dengue. E o maior problema da dengue é dentro da sua casa. É dentro da sua casa que ela prolifera. É na tampinha de garrafa, é no plástico, é na sua calha, é na sua planta, no chaxim da sua planta que tem lá água reservada. Então você, o perigo está dentro da sua casa. Nos ajude. Você é da cidade inteira. Nós vamos passar pela cidade toda retirando reservatórios que possam proliferar o mosquito da dengue. Mas nos ajude. É dentro da sua casa o principal criador de dengue. Às vezes sem você perceber, sem você saber. A primeira vez que você pega dengue, você arrebenta, gente. O corpo dolorido, você pode pegar outras doenças por estar com dengue. Mas quando você pega a segunda vez, aí é dengue hemorrágica. Aí mata mesmo. Então é muito grave. É um risco altíssimo. Vamos ajudar, vamos fazer um mutirão todos contra a dengue. Ok, obrigada pelas informações. Tayla Ramos para o Jornal da Cidade.